Ok, vamos fazer isso! Toma seus lichos! Yeah! Yeah, boy! É o penúltimo capítulo E no vídeo anterior nós derrotamos o Jack Krauser Tá, daquela forma linda com a foquinha E agora nós temos umas outras aventuras ali na frente E nós já vamos chegar lá, tá ok? Eu vou coletar essa ervinha pra nós E vou seguir em frente, tá ok? Aqui nós temos uma conversa calorosa Então, parece que você matou a Krauser também Como eu vou retornar a minha apreciação? O que você está falando? Eu pensei que ele estava com você O que você está falando? Você realmente acha que eu confio em um americano? Para te dizer a verdade Eu estava contemplando como ele se livrar Mas graças a você Isso não é necessário Você só usou ele desde o começo Oh, eu tenho que lhe dar Você demonstrou um pouco de promissão Por que matou a Krauser Quando sua assimilação com o Las Plagas Está terminada Eu vou te servir como meu guarda Infelizmente, eu vou ter que descansar Você é uma oferta gentilha Eu tenho atendimentos anteriormente Beleza, aí temos uma conversinha entre eles Um arranca-rabo, como sempre E o Leon achou que ele tinha Que o Krauser tinha uma aliança com O Saddler Mas o Saddler revelou que só estava usando o Krauser Desde o começo Porque ele é americano O 1957 Mas o ADDL Isso aí Não há problemes Foda a raiva Algo E aí, com hora Deve ser Sabbt É hora De gratidão Desculpa Eu vou vos E agora vai ter ajuda pra nós de um Pevelo com A.T.X. Overwatch E aí, boy, sai de baixo Tá? A dublagem é muito legal, vamos ver aí com os... Com as coisas, tudo destruído E eu adorei a minha encenação, ficou... Ai, meu Deus, que ridícula Tranquilo, então, eu vou ter o apoio desse Mike, tá? Um apoio aéreo, vou poder transitar de uma forma mais tranquila, até certo ponto É óbvio que nós não podemos deixar de ter cuidado Porque os inimigos aqui são muito safadinhos E eles podem nos dar muitos problemas Então, olha aí, olha aí, olha aí, cadê o Mike? Uma hora dessas, cadê o Mike? Uma hora dessas Tá, já chegou a fazer isso, que vai ali pra ele Beleza Nossa, a flecha mesmo assim chegou em mim Eu vou morrer, meu Deus Eu vou morrer Tá, eu vou tomar essa erva aqui Beleza E vou tentar dar um headshot naquele maldito Ai, ai, ai Vai Beleza, 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 beleza Opa Flechinha não Morre logo Essa parte é chata, cara Mais uma ervinha para nós E o que eu tenho aqui? Condição de Magnum, beleza Deixa eu recarregar meu rifle Eu preciso comprar mais Dar um upgrade nas minhas balas do rifle E agora eu vou ficar com o quê? Tá, eu vou usar o seguinte Eu vou usar o Mind Thrower de novo Aqui do lado eu vou utilizar dele Porque tem um safadinhos Aqui, tô ligado Beleza, lá em cima Opa, o cara vai me acertar Eu preciso pegar essa aqui E ir para o meu canto aqui Meu Deus do céu Abaixa, maldito Aê Vamos ver onde ele está O que que é isso? Não Porra Pensou? Pensou se ele dá um RPG na minha fuça assim? Esse é Insta-Kill Opa Tá Deixa eu, como tem muitos arqueiros aqui Deixa eu fazer o seguinte Nossa, que burro Dá zero para ele Foi lá embaixo o bagulho Tá Vamos usar Esta erva aqui E vou sair fora daqui Tá Porque esses caras são muito chatos Meu Deus Ah cara Fogo cruzado Fogo cruzado Aqui não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui eu estou frito Vou ter que usar Mind Thrower Não tem jeito Vou ter que apelar para o Mind Thrower E vou ter que usar um sangue aqui também Caraca Tá Primeiro deixa eu sair daqui Beleza Tá Vocês estão me irritando Vocês estão me irritando O vídeo começou agora Vocês já estão me irritando Tá Cai aí Ah é Olha a flecha em mim de novo Alguém ficou vivo É Agora você vem né Esse helicóptero Cara É o inútil Ao invés dele Vim Nossa Eu estou vendo um míssil ali Deixa eu ficar quieto O cara está ajudando sim Oh yeah Morra Morra você também Maldito Tá Cadê a minha TMP Ela vai ser mais útil aqui Eu vou subir aqui Essa escadinha Opa O que eu estou fazendo Meu Deus do céu Eu estou chateado Eu estou chateado Porque eu já tomei muito dano Tá Eu estou realmente chateado Deixa eu ver as minhas ervas Como estão Tá É Dá pra Dá pra chorar um pouco mais Aí eu vou pra onde Eu vou pra aqui Opa Não Você não Você não Você não Tá Vamos descer pra cá Seguinte Eu aconselho vocês Irem para todos os cantos Possíveis Pra vocês coletarem Os itens Pra não ficar nada Para trás Tá ok E é até legal Você passar em todos Os cantos Porque se tiver Alguma coisinha Que você ache legal Você pegue Ou você conheça Tá ok Eu vou te metralhar Esse babaca aqui Pra poder deixar Passar Aqui tem uma granada Ele deixou o item Deixou o din-din E aqui Tem mais inimigos Os babacas Tá Vou dar um knockdown aqui E como eu sei que tem mais inimigos Aqui embaixo Vou fazer o seguinte Isso Os otários Toma Idiotas Beleza Aqui eu acho que eu peguei Todos os itens Que estavam aqui Eu vou Eu vou pegar isto Tá Que mais Que mais Que mais Que mais Que mais Morram Morram E morram Morra Morra Filha da mãe Eu disse morra Tá Deixa eu carregar Não tem munição de TMP Vamos passar lambida aqui então Munição do rifle Opa Onde você estava Safadinho O cara tem as palmeiras Você viu a Cara dele Nossa lambida Mas aqui Opa Ele na hora certa Ia tomar umas porradinhas Os caras não estão Dando brecha Para nós Vamos dar um take aqui E beleza 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 Item 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 Morra 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 Cara Se eu tivesse com a munição Opa Com o firepower normal Da TMP Eu ia passar muito sufoco Mas eu dei uma exclusive nela Então o firepower dela Tá muito bacana Tá Vamos estourar ali Porque eu sou muito um bom Né Yeah Tá Aqui eu vou pegar o seguinte Magnum Eu vou utilizar a Magnum Deixa eu ver se eu ainda vou utilizar Não Não vou utilizar mais a Magnum Então vou dar Dois tirinhos Nossa Um só Beleza Acho que ia ser dois Mas foram Um Ok Aquele Eight Six of War Tá ali Beleza Nossa Tirem nele Acho que aqui não tem mais inimigos Para nós Tranquilo Nós vamos descer Vamos descer Forma lenda Tá Nosso chute aqui na porta Beleza Opa 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 Vamos ficar escondido Eu tenho que Estar protegido Aquele babaca Podia Me ajudar Opa Nossa Na cabeça Filho O negócio é esse Ô louco Ô louco Eu tô tomando porrada De novo Tá Então vamos apelar Para o que Vamos apelar Para a corrida He he Eu não vou ficar aqui não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa Ele me pegou Me pegou Shake off Sai daqui Beleza Vamos por aqui Então Tem inimigos aqui Não Não tenho Quase Tô com uma porrada atrás Cara Tô levando muito Dano Ah Você está aqui Vai tomar na cara Yeah boy Ó você também Vem 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 Homem Ah cara Quer ver atrás Toma Agora eu estou encurralado Sai daqui Ai meu Deus Quase Corre logo Beleza É vira Uh Yeah Yeah Mais de Yeah Oh meu Deus Oh meu Deus Tá Vamos utilizar Ahn Não Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Tá Deixa eu acabar com esse idiota Não morreu Eu não acredito Eu não Acredito Deixa eu morrer agora Morre 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 Filha da mãe Você está com a plaga Morre logo Cara Tá ficando chato aqui Tá ficando Muito Complicado O que eu vou fazer aqui Ah Vou ficar com essa arma mesmo Tá Primeiro de tudo Vou ficar com essa arma mesmo Morreu Beleza Agora você morre né Agora você morre Seu inútil Vou carregar A minha Madalena E Vou dar um jeito com Cadê vocês Parra do inferno Filha Opa Yeah Headshot Motherfucker You like headshot I love headshot Tem um barril aqui Estou cego Beleza Ervinha amarela Opa 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 Cadê os inimigos Cadê os inimigos Cadê os inimigos Ah você está aqui Takeover Beleza Esse takeover É senão que ele vai atirar Em cima de nós Tá Ou é para ele fazer isso Pelo menos Ah Embora daqui Ah Embora daqui Tá Agora será que eu já posso subir Aê Filha da mãe Até que enfim hein Até que enfim fez uma O que mais O louco Que susto Que susto Achei que estava vivo Achei que era a plaga Vamos subir a escadinha Mais uma vez Tá Chega de madalena É Chega de madalena Não Vamos ficar com a madalena Vamos ficar com a madalena Tá Aqui eu vou dar um rolê Vou pegar os Coisas que tem Aqui E aqui Também Sei Beleza O que mais Tem aqui Vamos ver se tem Itens Para nós Eu acho que eu peguei Todos os itens Eu vim da onde? Dali? Não Não é não Não é não Beleza 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 Ali está Onde eu posso cair aqui Não, não posso Então vou ter que dar a volta Para pegar depois Vamos subir aqui Aqui tem uma escadinha Eu estou ligado Que deve ter alguma coisa aqui Se não tem Tem só corpos mortos Corpos mortos é foda Tem só alguns Escarpos Malditos Putrefados Sai daqui Tá E o que mais tem? Vamos sair daqui Beleza Para cá Vamos apertar Este interruptor E aqui Vamos ter Um JJ Tá ok Não sei se vocês Se lembram dele Ele apareceu Uma vez Para nós Aqui tem alguém Ele está A Para você Maldito Ele está A Ele está A Lê Tá A gente vai voltar Que essa metralhadora dele É muito ignorante Meu Deus do céu O tiro dele Veio aqui Cara O tiro dele Veio aqui Tá Meu sangue está indo Para babar Vou fazer o seguinte E eu vou Tomar Esta erva aqui Porque eu não tenho mais ervas prontas E eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu estou ficando sem ervas E eu estou falando bem sério Eu vou utilizar você Opa Ai 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 Os caras estão ali Ah Não acredito Meu Deus do céu Quase pega em mim Negócio Vem de dar a volta Vai direto em mim Ai Tem inimigos aqui também E já Para encher o saco Madalena Espera aqui Ah Cara Você está de sacanagem Comigo Nego Deixa eu esperar eles virem Deixa eu esperar eles virem Para cá Cadê vocês? Oh my God Where are you Bitch Não sei se tem coisa atrás de mim Não Beleza 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 Vem logo Venham logo Então venha Pô Que palhaçada é essa? Ah Vou ter que tomar dano aqui Cara Não vai ter jeito Os caras Nossa Mó rolê Ô band burro Meu Deus Ah Vou começar a disparar Isso aqui é doidado Tá Um Tá Você agora também Ah 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 Quase Quase Vai 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 Morreu Morreu Botário Mais uma Tá Beleza Isso aqui também Cadê o JJ? Nossa senhora Não acredito Que ele está cego E não atirou em mim Cadê o C Também Tombista aqui Não tem? Tem Morre Tem que dar na cara dele Velho Onde ele foi parar? Olha onde o maluco tá Como que? Ah não Você vai tomar outra Você vai tomar outra Você vai tomar outra Para parar Opa Tem inimigo aqui Beleza Cadê o C Quem estava aqui? Vou tomar outro dano Pegou nele? Pegou nele? Pegou nele Tá Então Seguinte Vamos subir Escadinha aqui Rápido 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 Pode nos ver Espero que isso aqui não atravesse Foi Opa O louco Cara Não acredito Eu não Acredito Vai tomar a porrada Opa Toma na cabeça Ih Como eu tô com um pouquinho de pressa Mais uma dessa aqui Para garantir Vai logo Morreu Não Não morreu Né Maldito Não morreu Né Maldito Opa Ai Para de atirar logo Beleza Parou Minha vez Minha vez Minha vez Para Quieto Morreu 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 Beleza 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 Ervinha E Madalena Tá Eu escutei barulho de um escudo Eu não sei de onde veio esse barulho de escudo Bom Aqui tá É Tá tranquilo Vamos para cá Pó Yeah Ele vai deixar 15 mil para nós Eu tô realmente decepcionado Eu estou decepcionado Porque eu não achei que eu ia tomar tanto dano assim Mas São coisas da vida Tá ok Esse helicóptero não tá me servindo de nada Ele não está me ajudando para nada Aqui embaixo tem um inimigo Não tem Era para ter Era para ter Mas vamos cair aqui Ai meu Deus Ervinha Tem inimigo aqui Não sei Vamos passar lambida aqui Acho que é TMP É TMP TMP Para nós Isso aqui é o que eu precisava Tá Sim Isso mesmo E Isso aqui também E vamos subir aqui Se bem que eu vou ter que dar uma volta de novo Porque Aquele interruptor Tá ali do lado Ou seja Eu vou ter que passar por aqui Por lá Eu creio que por lá mesmo Não sei Não lembro Estou confuso Tá Vamos fazer o seguinte Passar pela Tiroleusa E aqui está o interruptor que eu deixei passar batido Vamos ativá-lo Vamos descer para cá Assim Dessa forma linda E já tem os inimigos ali Não sei Vocês já estão nos vendo Não Eu sei que vai trancar Ó O cara apareceu do nada Igual fantasma ali Vai tomar na cabeça Vai nada Toma Headshot Motherfucker Headshot Yeah Para você também O que mais que tem aqui Tem mais alguém Não Vamos carregar Vamos para cá então Vai Nossa Agora Vai ser tenso Agora Eu estou ferrado Dá um grouch aí besta Já para onde eu posso ir Eu tenho que ir por ali Eu espero que esse Mike Faça alguma coisa Que esse helicóptero dele Porque não entasse É nada justo Eu dou uma porrada E o cara ali com Puta de um E eu aqui Tomando porradinha Já tem besta aqui É o seguinte Deixa eu ver o que ele vai fazer Ele está de escudo Então eu vou ter que usar isso mesmo Vem logo Seu maledeto Venha para cá Tome Isso Se vem alguém carinha aqui Eu pá Alguém carinha é tenso Se vem algum carinha aqui Eu já Detono A minha magdalena Ai morreu Está com plaga Não está saindo uma plaga Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar um My Thrower Away Ô louco Você subiu por onde Eu não te vi Eu estou ficando irritado Estou ficando irritado Estou ficando Irritado Tá isso aqui mesmo Vamos ferrar Vamos ferrar Tá Opa Mais um Cai aí Tá eles deixaram poucos itens Mas tudo bem Ih meu Deus do céu Cadê o Mike Cadê o Mike Cadê o Mike Aqui eu vou ter que tomar porrada Tô nem aí Também eu não tô Nem aí Não tô nem aí Ah Não era uma facada Você morria Que negócio é esse Ai Que inferno Opa Olha eu morrendo de novo Olha eu morrendo de novo Tá Não tô nem aí Vou morrer Mesmo não tô nem aí Não estou Nem aí Tá Esse item vai ficar ali Isso mesmo Beleza Pegou em alguém Não sei Cadê o Mike Cadê o Mike Uma dessas bolas Vai pegar em mim Cadê o Mike Ó Mais uma Vai morrer Vai morrer Away De novo Opa 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 Ó Pegou não sei quem ali Será que eu consigo fazer um headshot rapidinho Esse babaca Beleza Headshot For you Bitch Ô louco Não morreu Agora morreu Tá Deixa eu fazer um negócio aqui Eu vou Hum Eu tenho uma grande flash Beleza Eu acho que pegou alguém Ele pegou aqui Ah é Tem mais uma coisa que eu tenho que fazer Ativar aqueles interruptores Para seguir caminho Eu tô ficando sem ervas Cara Eu tô ficando sem ervas Então eu vou fazer o seguinte Tá Vamos 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 É um aqui E depois o outro Eu não sei aonde está Eu tenho que dar uma volta monstra Para ativá-lo Ô aqui não tem nada Que ruim Opa Volta aqui Droga Tem alguém tirando em mim Nossa Que litem ali Não é mais Idiota Tá Eu agora Eu não tenho mais money trower Eu vou utilizar isso aqui Porque ela me dá um pouco de ação rápido Opa beleza Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Sim 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 Dá um yes Por favor Morra 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 Morreu 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 Opa Tem mais outro aqui Tem mais dois Para nós Yeah E os inimigos Não param de cair E os inimigos Não param de cair Meu Deus Cadê o outro Eu precisava ver quem é o arqueiro maldito Que está fazendo essas gracinhas Tá Aqui é um arqueiro maldito Está fazendo essas gracinhas Você sabe quem é Você sabe quem é Não Você não sabe que você é burro Tá Eu vou para onde Vou para cá Então Um route aqui Tá Deixa eu voltar para lá Que estava mais seguro E E Tá Vamos ver aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar o vídeo por aqui Esse sufoco Só vou matar mais alguém Se aparecer Mas para o vídeo Não se estender muito Tá ok Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu like Favorito Faz aquele comentário Construtivo Tá ok Meus queridos Fiquem ligados Eu já vou deixar linkado Um vídeo com o outro E Vocês vão ir ao treino Transportado para lá E Aoi Fui Tchau